Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí, galera, o método que você está duplicando carros massivamente, rapaziada Exatamente isso, a galera está me perguntando muito Irmão, o glitch da executiva está funcionando, galera Está funcionando sim, tá bom? E agora eu estou gravando aqui no Xbox One, tá bom? Para vocês aí do Xbox One que acham que não funcionam Funciona sim, eu vou mostrar agora o método para vocês Fechou? Galera, essa conta aqui que eu estou gravando vai ser uma conta que em breve vai estar sendo sorteada No canal, tá bom? Só para membros aí aqui do Youtube ou lá do Discord, tá bom? Do Discord você tem que estar com a sua assinatura de membro lá de sócio em dia E aqui no Youtube, automaticamente é por conta do Youtube Tá bom, galera? É uma conta que está aqui, ó De cara já está com 220 milhões Estamos no level 111, tá bom? Vai ser toda cheia de carro duplicado, tá? Easy Tem uma coleção de carro mod já top Uma garagem cheia, só de carro Os melhores carros mod 2, então, mano, só carro filé Tá? Já coloquei o centro de operação móvel, mod, o reboque Terrorbyte mod com roda BN Tá? Vou passar aeronave com roda BN aqui no Xbox One Tá bom? Vai ter muita coisa boa nessa conta aqui Top demais E, né? Temos que ter, claro Os trajezinhos também Já vou mostrar aqui rapidinho Pra gente continuar o glitch Tem alguns trajes aqui Por enquanto, né? Tem essas máquinas aqui Esses trajes top Mas vou colocar mais trajes aí pra vocês Beleza, galera? Então é o seguinte A conta está muito top Então pra você que quer participar Vai ser com pequenas pessoas Vai ser só quem é membro aqui Essa conta vai ser só para membro Eu já fiz um sorteio um tempo atrás Foi pra o público geral Mas essa aqui é só para os membros, né? É um benefício já para os membros, tá? Então você que quer participar Vai aí embaixo Tá escrito assim Seja membro E vire membro aqui do canal do YouTube E aí você consegue benefícios Como sorteios exclusivos pra vocês Fora o bate-papo exclusivo ali Nas lives, né, galera? Você tem como mandar uns logotipos lá Uns embleminha bacana A gente faz uma zoeira bacana na live também Fechou? Vamos lá Pra fazer esse método aqui A gente precisa estar Com a ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Scott Valeu, parceiro Obrigadão pela força Estou numa sessão de convite Tá bom? O Scott que criou essa sessão Me convidou Beleza? E o que eu vou duplicar Preciso ter Vou precisar ter, galera Aqui, ó A executiva Tá bom? Com vagas vazias Beleza? Vamos ter que ter A executiva com vaga vazia Tá bom? E a gente vai precisar ter Mais o que aqui, galera? É a oficina executiva Também Tá bom? É necessário que você tenha A oficina executiva Pra fazer modificações Nos veículos Tá? Então é muito importante Que você tenha aqui, ó Na sua executiva Aqui na garagem Né? A opção de oficina executiva Tá bom, galera? Como eu tenho aqui Tá vendo? Eu já tenho a oficina executiva aqui Beleza? Então Você vai precisar ter A oficina executiva Pra modificar os carros Aqui dentro Show Frisando novamente Que precisa estar vazia A sua garagem executiva Tá bom? Galera Vamos precisar ter O centro de operação móvel Tá bom? Dentro do centro de operação móvel Temos que ter um carro Que a gente vai perder Então no espaço 2 A gente deixa aqui, ó Módulo vazio Oficina de armas, tá? E no espaço 3 Deixa armazém pessoal de veículo Tá bom? E como eu falei Dentro do centro de operação móvel Tem que ter um carro gratuito Pra gente poder usar ele Pra duplicar Então a placa desse veículo Vai passar Para um carro duplicado Tá? Então cada carro vai ter Uma matrícula nova Tá bom? Eu tô com o LG personalizado lá Mas eu vou deixar ele lá Pra mim perder Não tem importância Beleza, galera? Então vamos lá O meu amigo vai precisar ter o que, galera? Ele vai precisar ter o stand de tiro Tá bom? No bunker dele Ele precisa ter o bunker E no bunker dele Vai precisar ter o stand de tiro Tá bom, galera? Então meu amigo vai ter o que? Vai ter que ter essa opção aqui, galera Aqui, ó Vou vir aqui no bunker Vou mostrar pra vocês o meu Tá? Como o meu amigo vai ter a opção aqui Ele tem que ter esse stand de tiro aqui Tá bom? Eu no caso eu não tenho Mas o meu amigo vai precisar ter Tá bom? Esse stand de tiro aqui Fechou? Beleza Então vamos lá Já vou pedir pro meu amigo Ele tá lá no bunker dele Ele já vai me mandar um convite Tá bom? E aí É o seguinte É... Vou vir aqui Vou aceitar, ó Já o convite dele Pra gente começar a fazer O esquema aqui Tá bom? Tá bom? Galera, antes de continuar o procedimento aqui, ó Cheguei aqui no bunker do meu amigo Eu queria agradecer demais ao Francisco Ele que cedeu essa conta Ele doou a conta pra gente aqui Pra gente poder tá fazendo o sorteio, tá? Pros membros E eu queria deixar claro aí Ele até me pediu pra me frisar isso Que essa conta toda foi feita Aqui com os vídeos do canal Com todas as dicas aqui Que ele viu Os gritos de duplicação Então tem todas as propriedades Tem um monte de carro Um monte de coisa Eu só fui acrescentando algumas coisas aqui Pra conta ficar mais top do que ela já veio Que foi o Francisco Então muito obrigado, Francisco Pela doação dessa conta, parceiro Valeu demais Uma conta top Ele que já deixou com esses 200 e poucos milhões, galera O level alto Eu só fui acrescentando as paradas mod ali Tá bom? E então ele deixou essa conta filé Com todas as dicas e vídeos aqui do canal Então valeu, Francisco Muito obrigado mesmo, cara Valeu demais aí Por dar essa conta pra gente aí Tá bom? Galera, meu amigo vai ficar posicionado aí, ó Na traseira do com aí E eu vou bugar lá no stand de tiro Beleza? Galera, então tô chegando aqui no stand de tiro aqui do meu amigo O que que acontece aqui, ó? Eu vou vir aqui Vou dar a seta pra direita Tá? Vou clicar aqui com A ou X Se eu tiver no PS4 Vou apertar Start GTA Online Vou clicar aqui em Crit Criminal Tá bom? Vou voltar E aí, galera Vou sair andando com o menu ali Das armas ali Do stand de tiro Tá bom? É isso que tem que acontecer No caso aqui Eu tô correndo, galera Porque Eu corro com o botão de cima Aqui no caso O RB Tá? Você que não tem essa configuração Então vai andando, tá? Não vai clicar com o X Senão vai iniciar ali A Stand de tiro ali, né? A missãozinha com o stand de tiro Tá? Então vamos lá Galera, vou ficar aqui, ó Meu amigo, ele já vai ficar em cima de entrar com amigos Ou comandos próximos Ele vai ficar ali Ele não vai iniciar agora Tá? Eu vou iniciar aqui, ó Vou clicar aqui em cima de pistola Tá bom? Aí vai começar aqui, ó A contagem Tá? Como se eu estivesse no stand lá Tá bom, galera? O que que acontece? No momento que acabar o tempo ali Tá vendo, galera? Tá acabando o tempo Tá em 20 segundos ali No momento que acabar o tempo E apareceram as palavras aqui na tela Né? Que acabou o tempo A pontuação Barará, biriri Eu vou avisar pro meu amigo Ele vai clicar pra entrar com amigos E comandos próximos Pra dentro do com Tá? Então você e o seu amigo Precisa estar adicionado como amigo Pra aparecer Tá? Então vamos lá Tá acabando ali Assim que acabar Eu vou avisar pro meu amigo E ele vai entrar Né? Com amigos e comandos próximos Tá bom? Aí, galera Pode ir agora, Dudu Ó, apareceu que desafio de pistola Barará, biriri Ele clicou pra entrar Ó, sumiu tudo Sumiu tudo Ficou tudo vazio Ficou bugado Tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Ó, posso pôr numa arma aqui mesmo E me matar, galera Ó Tá bom? Ou cometer suicídio Pelo menu de interação Só isso aqui dentro Só isso aqui dentro Né? Que vai acontecer Pessoal, então aqui é o seguinte Quando a gente acaba cometendo suicídio Ali no bunker A gente sempre vai aparecer Nessa posição aqui das docas Tá certo? O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó Corre Vem pra essa posição aqui Fica olhando aqui, ó Pra essa Pra entrada aqui das docas Tá? Fica olhando pra cá E vamos chamar o nosso centro de operação móvel Tá bom? Pra ele poder aparecer ali atrás da gente Beleza? Ele tem que aparecer dentro das docas ali Tá bom? O que que acontece também? O nosso amigo Ele já pode pegar o com Ó, ele já pegou Ó, o meu amigo pegou o com dele Ele vai pegar o com dele E vai vir Pra Até Em frente O meu escritório executivo Ele vai parar aqui Mais ou menos na garagem Aqui perto da garagem Não tão perto da garagem Senão Fica dando ruim lá o glitch Tá bom, galera? Vai parar numa posição aqui Perto da garagem Beleza? Enquanto ele tá fazendo isso Eu vou fazer um outro bug Pode ver que o meu com já apareceu Aqui nas docas Tá? Então vamos lá Vamos fazer esse procedimento aqui agora Galera, é Antes da gente fazer o procedimento aqui Chame o carro que vocês vai duplicar Pode ser qualquer carro Tá bom, galera? Mas eu já vou Eu gosto de chamar já o carro que eu vou duplicar Então a gente já pode chamar o Easy A Slavan Os dois carros turnados ali da Arena War Beleza? Ou o LG RH8 E aí você leva ele lá na BN Tuna E faz ele virar o LG Retro Personalizado Tá bom? Eu vou duplicar o Easy mesmo Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Não precisa ter O galão de gasolina Mas se você tiver Amém Você vai vir nesse container aqui Perto do com O com vai aparecer ali E aí tem esse container aqui Você vai fazer uma marcação aqui Só pra você saber a posição que ele vai estar Tá? Não precisa Mas ajuda pra você saber mais ou menos ali Galera, o que que acontece? Tem muita gente falando nos comentários Que tá fazendo esse procedimento aqui Tá ficando numa tela preta infinita E isso realmente acontece Por quê? Porque você para o seu com muito longe do container Tá bom? Fiz a marcação ali Beleza? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o meu Com Tá? Olha, pode ver que o com já tá com roda BN e tudo, hein, galera? Sorteiozinho da conta vai ser Conta top demais, tá? Então o que que vocês vai fazer aqui, galera? Vocês vai Dar uma rézinha ali E vai afastar ele um pouco Tá bom? Vai afastar o com pouco O com não O container ali do com pouco Tá bom? Ó Vamos afastar aqui mais ou menos Isso daqui, ó Tá bom Aí vai vir um pouco mais pra frente E vai parar Aqui Tá ótimo Tá bom? Vamos ver se tá aparecendo a bolinha do com ali Se tiver aparecendo a bolinha do com, perfeito Se não tiver aparecendo a bolinha do com Vai ter que arrumar Ó Não tá aparecendo Tá bom, galera? Então vamos arrumar aí O segredo aqui pra não pegar a tela preta infinita, galera É vocês É Não parar muito com longe do container Tá bom? Se o container ficar muito longe do com Vocês entram numa tela preta infinita Então eu vou afastar um pouquinho mais aqui, ó O container Tá? Vou arrumar o com aqui numa posição Boa Que a traseira fique ali dentro daquele risco Tá? Vamos ver se agora vai ficar melhor aqui a posição E vai aparecer a bolinha azul do com Galera, ó Apareceu Então veja uma coisa aqui, ó Quando É Eu dar seta pra direita aqui com o meu carro Esse container Ele tem que ficar atravessando O meu com Então veja Tá vendo que Não vai pegar no com Então Mais um pouquinho pra trás Seria mais perfeito Tá? Então vamos arrumar isso aí de novo Pra vocês não cair numa tela preta infinita Beleza? Então eu vou fazer o que? Vou dar mais uma rézinha aqui Tá? Ó Vamos ver se agora vai ficar perfeito Ó galera Agora sim Tá bom? Agora sim Agora ficou bom Beleza? Tá vendo ali, ó A bolinha do com tá ali Se eu dar seta pra direita com o carro aqui Esse container ele vai ter que Ele vai vir no risco que tá aí o quadrado Tá vendo? Tem um risco ali Então ele vai atrapalhar o meu carro não entrar no com Ele tem que travar a ação do meu carro entrando dentro do com Tá bom? Então vamos lá Vou pegar aqui Agora meu carro tá ali Prisando que tem que ter um com É... Tem que ter um carro dentro do com Tá bom? Pra que venha mensagem de alerta Beleza? Então vamos lá, ó Ó Vou vir aqui Então ele vai travar, ó Ele vai travar Tá vendo? Que ele vai inibir a entrada ali, galera Do meu carro no com Tá bom? Vou dar seta pra direita Vou ficar confirmando aqui, ó Vai dar uma tela preta e vai aparecer Olha lá, ó Viu galera? Ele inibiu a entrada do meu carro dentro do com Se ele não inibir Se o container não inibir A entrada do meu carro dentro do com Vai dar a tela preta infinita Que todo mundo tá entrando aí Beleza? Agora eu vou largar esse carro aqui Ele vai dar uma sumidinha aqui Ele já aparece ali do outro lado de novo Tá bom? Na verdade ele vai ficar... É, ele vai ficar aí por aí Tá lá, apareceu de novo Tá bom? Então agora é o seguinte, galera Tô indo lá pro meu... Escritório Parar esse com Lá perto do meu escritório E agora, galera Eu vou duplicar massivo E a participação do meu amigo Vai acabar, tá bom? Ele ajuda até a metade do glitch Então eu tô indo pra lá Chegando lá Eu volto com vocês Galera, beleza Então vocês tão vendo ali O meu amigo parou ali Tá? Ele tá parado ali Tá bom Até naquela posição Tá boa ali também Beleza? É... Então todo o carro que eu duplicar O veículo vai aparecer É... Na mesma posição Que o amigo Tá deixando com dele Tá bom, galera? E eu vou parar esse meu com aqui Aonde eu consiga inibir Aquela cutscene Do carro subindo No meu com Sabe, galera? Aquela... Aquela imagem Do carro subindo no com Então eu vou parar o meu com Mais ou menos assim, ó Perto de alguma parede assim Tá vendo? Ali eu consigo inibir Aquela imagem É... Da tampa descendo E o meu carro subindo No com Tá? Então, ó A posição perfeita, ó Que aí o carro já dá uma tela preta E já aparece duplicado Beleza? Então aqui é o seguinte, ó O meu amigo parou com o dele ali Então... Todo o carro que eu duplicar Aí aí... Ui, quase foi a tampa Todo o carro que eu duplicar Ele vai aparecer nessa posição Que o amigo deixa o com Tá bom? Então aqui a participação Do meu amigo Acaba por aqui Obrigatoriamente Tá? Ele precisa sair da sessão Então muito obrigado Scott13 Valeu pela ajuda Mais uma vez A gente tá trazendo aí Ajudando a trazer um vídeo Pro canal Beleza? Então agora, galera Daqui em diante O método é solo Tá bom? O método é solo Beleza? Vou duplicar Um carro a cada Dois minutos ali No máximo Tá bom, galera? Vai ser só o tempo De aparecer a mensagem Que a gente compra um veículo De dentro do com Tá bom? Galera O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar o meu perfil offline Por que, irmão? Porque se alguém entrar Já tá até offline Se alguém entrar na sua sessão Vai dar ruim Tá bom, galera? Na hora que você pegar Na hora que você acessar Dentro de alguma coisa aí É... Um apartamento Dentro de você entrar Dentro do seu escritório Vai dar uma tela preta infinita E já era Tá bom? Vai dar ruim o seguinte Então agora eu vou chamar O carro que eu quero duplicar É o Easy Beleza? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse Easy Vou acessar ali A traseira do meu com E já vou aparecer Com o carro duplicado Tá bom, galera? Daqui em diante é solo E eu vou encher Todas as minhas Três garagens executivas E se encher ali tudo, galera Dá pra você E só Entra com... Deixa uma vaga Entra com o carro lá dentro Faz a modificação E leva e guarda Em outra garagem vazia Tá? Então você enche Todas as garagens executivas E ainda pode encher Qualquer outra garagem Sem... É... Sem sair da sessão Sem você perder o bug Tá bom, galera? É massivo Um atrás do outro E daqui a hora em diante É solo Beleza? Eu vou dar seta pra direita aqui Armazém lotado Então já vou aparecer Com o carro duplicado, galera Vai dar uma tela preta E já vou aparecer Com o carro duplicado já Piseira mais ou menos ali Onde o nosso amigo Deixa o com Tá bom? Aqui, ó Carro duplicado Tá? Já era Isso aqui é um carro duplicado Tá bom? Agora eu vou vir Pra minha garagem Vou levar esse carro Lá pra dentro Tá? E vou fazer uma modificação Só que antes de eu fazer Uma modificação Eita! Tá bugado aqui, galera Ó Então como eu mostrei No outro vídeo lá Que eu gravei no PS4 Eu estou no Xbox One Tá bom? É... A gente dá uma afastada Aqui da nossa garagem Porque fica ali Fica bugado, né? Fica... Mostrando... É... É... Isso... O Scott me lembrou O Scott me lembrou De uma parada É quando eu estaciono O caminhão muito próximo Acontece isso Tá bom, galera? Aí você vai ter que dar uma afastadinha aqui Tá bom? E não é o caminhão do amigo É o meu Tá bom, galera? Eu devia ter afastado ele um pouquinho ali Da garagem Mas... Enfim Não vai inibir nada Você só vai ter que dar uma voltinha E vai e volta ali Tá? Então a gente entrou na garagem vazia Tem que estar vazio Beleza? Vazio, vazio Vaziozinhozinho Vaziozinho Tá certo? Beleza Vamos levantar o celular aqui Internet Vamos vir aqui na Legendary Vamos organizar pro preço Vai aparecer o RH8 gratuito Você compra ele e coloca dentro do com Toda vez Mesma coisa Repetidamente Tá? Aí depois disso Que você comprou O carro e colocou dentro do com Vem e entra dentro do veículo E você tem que dar a setinha pra direita Pra acessar a oficina E fazer qualquer modificação No veículo Tá bom, galera? Eu não vou mostrar aqui Que ele tá pegando uma numeração nova Porque está com um morteiro ali Tá bom? Eu poderia ter deixado com a opção de placa Mas não deixei E está com o morteiro Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui E vou fazer uma modificação aqui na luz Luz Tá bom? Vou... Vou colocar aqui, ó Xenon Beleza, pronto Fiz a modificação Veículo salvo Já clico pra sair pro térreo E vou duplicar mais uma vez Solo e massivo Tá bom, galera? Solo e massivo Top demais Arrebenta no botão de like Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho das notificações Beleza? Vou vir até meu com aqui Ó Vou dar a seta pra direita Armazém lotado Eu confirmo Tá bom? Vai dar uma tela preta E já vou aparecer com o veículo duplicado Já é uma cópia Já é outra cópia Beleza? Vamos lá Só que agora a gente não pode entrar já direto na executiva Se a gente entrar direto na executiva Vai dar ruim Por quê? Porque a gente precisa É... Que apareça, galera A mensagem que o veículo que a gente comprou lá no COM Lembra? O RH8 que eu acabei de comprar ali Ele precisa aparecer que ele chegou no COM Se eu entrar na executiva sem aquela mensagem aparecer É... Vai aparecer Em vez de... Eu vou entrar com o Easy E vai aparecer o RH8 Tá bom? Então por isso que é importante que vocês Esperem chegar a mensagem Que o veículo foi entregue dentro do COM Aquela mensagem de alerta ali da legendária Então O tempo que você vai fazer de uma duplicação pra outra É só até chegar a mensagem E é mais ou menos uns 2 minutos Tá bom, galera? Então tá muito top Tá funcionando Filé Pro Xbox Pro PS4 Tá do mesmo jeito Tá top demais Então deixa o like O like de vocês é muito importante, galera Deixa o like aí pra dar aquela fortalecida no canal Beleza? Então, ó Deve tá chegando já a mensagem aqui Assim que chegar eu já vou entrar ali E já era Tá bom? Ó lá, chegou Chegou a mensagem da legendária aqui Agora eu entro Tranquilo Na garagem vazia Não pode ter veículo aqui Se você substituir Vai acontecer o quê? Vai virar o RH8 Que você comprou no COM Tá bom? Então É interessante aí Interessante não É essencial É primordial É É obrigatório você É Esperar chegar a mensagem A mensagem pra você acessar a sua garagem executiva Então repetidamente como eu falei Já vou vir aqui na internet Já compro um RH8 Seleciono a cor Clica em encomendar Seleciono o centro de operação móvel Beleza? Agora volta tudo aqui E faz a modificação No veículo Tá vendo? Aquele é o primeiro ali Aquele é o primeiro Agora eu vou Vou salvar o segundo E aí galera Eu vou fazer isso em offline aqui Que eu vou deixar essa continha Preparada pra você Que é membro aí Vai participar Tá bom galera? Vai ter muita chance De você ganhar Porque como são poucos membros Então É Vale muito a pena Galera Pra você ser membro no canal Você vai gastar R$7,99 E você vai ganhar uma conta Avaliada em quase R$300 R$300 aí R$300 Essa conta eu venderia Se eu fosse vender Seria R$300 aí Pra vender Porque pro Xbox Dá muito trabalho E a conta tá muito top Então é esse valor Que eu vendo E outra Tem gente que acha que Vender conta Ah R$300 Tá muito caro Então galera Vocês Faz o seguinte Compra com a pessoa Que você não conhece E você fica com aquela conta Uma semana E aí o que que acontece A pessoa acaba roubando Né? E acontece muito isso Ou você Faz o que? Compre o Shark Aqui do jogo Que você paga R$200 E R$8 milhões Então assim galera Vale muito a pena Você virar membro aqui E participar Desse sorteio Dessa conta E fora as lives aí Bacana Que você fica com o nome verde Ali na live E tudo mais Né? E acaba conseguindo Mandar o carai cuzão Lá do seu madruga Consegue mandar um monte De embleminhas aí Do canal Pô Muito bacana E fora que você Tá me ajudando Tá bom? E fora que mais pra frente Ainda vai ter mais sorteio De mais coisas De live gold De PS Plus Tá bom galera? Várias promoções Que vai ter no canal Então é muito bom Que você seja fiel ali E participe do Seja membro ali Vire um sócio Fora o canal VIP Que tem também Né? O canal VIP não né? O comando VIP Que tem pra vocês aí Tá bom galera? Então pra mim Já chega aqui Não vou duplicar mais Tá muito bom Até aqui Já deu pra ensinar Eu vou duplicar Em offline aqui né? Fora de vídeo pra vocês Já queria agradecer demais Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Valeu demais Novamente aí ao Francisco Por ter doado essa conta Ao Scott3 Por ter ajudado eu gravar Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Frisando que aqui é infinito Hein galera? Pode continuar duplicando A vontade aí Beleza? É nóis É nóis